Que maninha. Que maninha. Que maninha. Carinha tá falando igual baiano. Ela fica assistindo os vídeos lá. As meninas lá. Onde você aprendeu a falar? Como esse mundo é engraçado hoje em dia, né? Tecnologia mistura tanto, né? Ela é filha de ucraniano, ucraniana, com brasileiro, nascida em Portugal, né? É portuguesa. E a menina só fala ô maninha, chumainha, ô chumainha, ô chumainha, ô chumainha, ô chumainha. Acho que é uma do YouTube que ela assiste lá. Ô chumainha. Mas a maninha, a maninha fala só o quê? Só na Bahia, né? Aquela novela começou assistindo também agora da Globo também. Como é que é o nome da novela? Mar do Sertão. lá no Bar do Sertão também, eu pensei por que eles falaram ô chumainha. Ontem falou na novela, teve um episódio que a gente tá vindo, ô chumainha. Oxumainha. Oxumainha. Mãinha. 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 Mãinha tá ficando bonita. Anaísio lá te levar você. Nós tô indo agora levar a Karina lá na casa da vovó. Pra... Vem ver uma coisa. Vem ver o quê? Tu ensujou aí, né? Não, mãe. Mãinha. Mãinha. Mãinha, olha o que o meu pai fez. Para de chamar assim. Mãinha. Oxumainha, tá? Oxumainha. 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 E ela também fala o muhê também. Oxumainha. Mulher. Mulher também eu acho que... Mulher. 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 Também acho que é do lado do Sertão. Mas você é maçudinha que você assiste que fala isso? É quem que fala? É o canal do YouTube que eu tô de olho e tu tá assistindo que fica falando, né? Hum. Bora. Hoje em dia com a internet mistura muitas coisas, né? Todo mundo dá. E é legal. Eu acho legal isso, essa interação, entendeu? Oxumainha. Oxumainha, com a minha cebolinha, tá ficando bonita. Olha isso aqui. Olha isso. Olha isso. Hummmh. Bora. Manhinha e fiinha. Pera aí, ó. Parabéns. Boa, menina. Hoje é dia mundial da barba. Falou aqui na rádio, aqui agora. Falou que todo o primeiro sábado de setembro é o dia mundial da barba. Eu tô dando os parabéns pra minha barba aqui. Não dá muito grande não, mas... É o dia dela, né? Ah, hoje eu vou dar ali com a gilete nela. Em homenagem à barba. O carro da minha mãe tá lá. Deixa eu ver aqui o ar que tá barulho e o carro da minha mãe tá ali. Tá, tá. Deu jurar assim, tá. Ah, tá também. Tá todo mundo aí. Eita. Tá mais quem, hein? Bora. A minha mãe tá lá? Pega as suas trouxas, Karina. Minhas trouxas? Suas coisas. O resto é minha mãe, tá. Oxi. Bora, mãe. Será que tem alguém no caso, hein? Fala que você veio sozinha, Karina. Fala que você veio sozinha. Vai. Cadê? Tá dormindo? Vai lá, vem. Acorda. Dá um gritão. Dá um gritão. Acorda. Tá dormindo, menina. Ai, cochilei. Tá bem que você veio, que você tá te buscar, né? Não, não. Não, não. Não, não. Tá dormindo, né? Tá dormindo ali. Tá assistindo ali. E cochilei, cochilei. E o José. José do Egito? É, cochilei. José não. Até negoçado, né? Não. José. Mas José? Mas não é rei. É e retino, José. Ah, é retino. De domingo, só passa. Eu sou do senhor. Viemos trazer a Karina. Eu disse pra ela dar um gritão. Fogo, eu assustei mesmo. Já tá bom. Não, porque eu tava esperando a gente chegar aqui agora, né? Mas você não viu o carro ainda não? Não, tava comigo mesmo, sou do meu robô. Ixi, marinha. Deitou eu aqui, eles vão acima. Eu vim me trazer ela já, uma linha. Que nós já vamos vazar. Que nós temos que produzir bolo no canal da Natália. Deixa eu lá, cara. É o tanto de novo. Não. Galera, a Karina já tá lá. Foi rapidinho, só deixou a minha melada. Já estamos aqui. Vamos passar aqui no Audi pra comprar manteiga pro bolo da Natália. E vamos vazar pra nós já fazer o bolo. Não é não, Mê? Sim, senhor. Aqui no Audi rapidinho. Porque manteiga sem sal. Os melhores lugares pra comprar manteiga sem sal é no Audi e no Lidl aqui. Porque nos outros mercados é tudo manteiga com sal, com sal, com sal, né? O que ele também é com sal, né? O sal é 1,99 e sem sal é 2,25. É engraçado, né? A manteiga sem sal é mais caro do que com sal. Ou seja, coloca o sal e fica mais barato. Né? Faz sentido. Galera, chegando em casa, compramos coisa pra caramba. Vai começar já vou preparar as coisas pra gravar logo. Começa cedo gravar, mano. 5 horas da tarde. Se não houver a hora que nós vamos terminar gravar. Só pra vocês terem uma ideia. Galera. Tá quebrado, galera. Quando é hora? Meia noite. Não lembra que nós começamos a 5 horas das gravações, né, Natália? Já tive aqui lavando isso tudo. Lavei uma vez, irmão. Fala pra galera, vai falar que eu não falo, mano. Não atinge, entendeu? Tá bem, eu tô todo molhando a barriga aqui. Já fizemos o bolo. Quer que eu mostre o bolo? Não, spoiler. Não sei. Mas não vai ver ele cortado, né? Só vou ver ele assim, né? Não, não vou mostrar, não. Só uma beiradinha, só uma beiradinha. Vocês vão ver lá no canal do Andalha, irmão. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. Ó, ele ali, olha ali. Olha ali, olha ali, olha ali. Aquela coisinha ali. É o bolo, é o bolo. Mas eu não posso mostrar, não. Só lá no canal do Andalha, não, né? Acho que vocês até viram esse bolo, por sincera. Porque eu não sei que dia que vai sair esse vídeo aqui, né? Entendeu? Aqui de rotina. Talvez você já tenha até visto. É provável que vocês tenham saído esse vídeo ontem. Não sei. Mas é isso. O bolo tá sensacional. Agora nós estamos fazendo aqui uma outra coisa. Que também vai sair mais pra frente também. Uma outra receita. O bolo ainda não provamos. Ainda vamos gravar a parte e provar, né, Andalha? Então vamos fazer uma outra receita aqui agora de panela. Aqui e tal. Com repolho e tal. Esse pra... Olha, coisa que eu adoro. Isso é sensacional, mano. Eu adoro isso. Isso vai sair já na terça-feira. Não sei que dia que vocês estão vendo esse vídeo aqui. No canal da Natália tem o dia certo, né? Esse bolo, por exemplo, saiu no domingo. Ou vai sair no domingo. Não, saiu no domingo. E esse daqui sai na terça. E pra quinta-feira nós já temos um vídeo gravado. Pra quinta-feira. Nós já gravamos. Tem umas três semanas aí num dia que nós demos vontade de comer uma coisa ucraniana. Aí a Natália já fez e nós já aproveitamos e já gravamos, sabe? E é isso. Estamos aqui trabalhando. Não deu nem tempo de nós ir na festa. Nós pensávamos em fazer o bolo rapidinho. E lá pra sete, oito horas já estava despachado pra ir na festa. Mas amanhã nós vamos lá na festa um pouquinho com a Karina. Minha mãe acho que foi com ela lá hoje na festa. Ela diz que ia um pouquinho pra andar no carrinho de batida. E amanhã eu e a Natália vamos lá. Com ela. Amanhã. Vamos terminar aqui porque eu tô com fome já. Eu também ia pra ir me jantar, velho. Hummm... Chose! Tchau, tchau. Tchau, tchau.